Inventou de ir pro céu Só pra se dar com as estrelas Inventou de ir pro céu Pra se encontrar com as estrelas Inventou de ir pro céu Só pra se dar com as estrelas Inventou de ir pro céu Pra se encontrar com as estrelas Bom era a boca da noite Mas tirava-se na brincadeira Só pra se dar com as estrelas Bom era o céu Sentado de verde pro mar Sem estar com tanta estrela Mas sim, estaria esperando a paz Dê-me uma coisa em que a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Dê-me uma coisa em que a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Inventou de ir pro céu Só pra se dar com as estrelas Inventou de ir pro céu Pra se encontrar com as estrelas Bom era a boca da noite Mas tirava-se na brincadeira Só pra se dar com as estrelas Estar com as estrelas Estar com as estrelas Estar com as estrelas Estar com as estrelas Estaria esperando a paz E a lua nos reboca no céu E pela música a vida é sua E a lua onde toca o céu 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 E a lua onde toca o céu